Música O que não conhece essa mãe? Que passe a conhecê-la, que passe a amá-la, que passe a procurá-la cada vez mais, porque isso é uma maravilha na vida das pessoas, porque foi na minha vida. E também tenho fé, porque Jesus é o seu filho. Ele sempre está presente por ela, porque eu peço por ela, e eu digo de manhã assim, Mãe, vai junto com teu filho, Mãezinha, intercede por mim, pela minha família, pelas pessoas que precisam de oração. Então, eu digo assim, procurem essa mãe, essa mãe amada, ela nunca vai esquecer, e nunca vai abandonar. Nós que somos seus filhos, né? Filhos e filhas. Procurem, amem essa mãe, verdadeiramente, no fundo do coração, assim como eu fiz. Eu consegui amá-la essa mãe profundamente, agora é a minha única mãe. E eu, a mãezinha querida, a feijão de Nazaré. Procurem, amem esse pai e filhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL